E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Leste, de último dia na Terra, galera, o vídeo de hoje é uma notícia que saiu agora no Facebook, na página oficial do jogo, cara, impressionante, então vamos ficar muito atentos, tá galera, não é 1º de Abril, tá galera, é notícia a Vera, então vocês tem que ficar ligeiro e ficar ligado, tá galera, então vamos lá, essa tá aqui a imagem aqui, a que eu traduzi pra vocês, é o último dia na Terra, tá galera, traduzi ó, sobreviventes, os atacantes estão planejando um ataque global ao Bunker Alva, tá galera, Bunker Alva, pra quem não sabe, é aquele Bunker A, aonde a gente invade lá os setores lá embaixo, tá galera, galera, presta muita atenção nisso daí, tá, aconselhamos você a transferir os saques de lá para um lugar seguro, o mais rápido possível, tá galera, e aqui embaixo ó, é, pede, é tipo uma observação, alguma coisa assim, traduzida aqui pra vocês ó, não é uma piada do dia da mentira, tá galera, todo mundo sabe que hoje, dia 1º de Abril, é o dia da mentira, então a gente tem que ficar esperto e ligeiro aí, tá galera, vamos lá transferir, porque a Kefi mandou o recado, depois vocês não choram, tá galera, então tem que ficar esperto e ligeiro, tem coisa aí, a Kefi tá bolando uma parada aí, pra melhorar o jogo, tá galera, eu mandei uma mensagem pra ele rasgando, tá galera, muita gente me criticou, falando que eu só reclamo, pá, não sei o que lá, mas galera, é a realidade, porque a Kefi tem um ano de jogo aí, praticamente aí, e não trouxe nada de bom aí, pra gente já não ser imagens e miniclipes sobre uma possível, possível multiplayer, tá galera, então, mas vamos lá, tô de boa hoje, tô tranquilão, hoje tem a final aí, Vasco, Botafogo, galera, vamos torcer geral pro Vasco aí, uma zoeirinha, eu sei que tem flamenguista que vai torcer contra aí, tricolor vai torcer contra, Botafoguense com certeza, né, então só o Vasco caindo mesmo, mas beleza, não vamos misturar as coisas, tá galera, não vamos misturar as coisas, beleza, vamos lá, então galera, o que eu vou fazer aqui, eu vou entrar na minha base aqui, rapidão, pra quê? Pra poder ir lá no bunker, galera, eu vou ter que ir lá, retirar aquelas paradas lá, tá galera, vamos clicar aqui embaixo aqui, deixa eu aumentar a nossa tela aqui, pra ficar boladona, né galera, boladona, vamos botar um acelerar aqui, enquanto isso eu pego o meu controle aqui, ó, deixa eu botar meu, meu fone aqui de ouvido aqui, que eu tava sem, né galera, a gente tem que escutar a música do jogo, pra poder ficar ligeiro, deixa eu mexer aqui, que tá com, tá com mau contato aqui, galera, galera, vamos lá, vamos lá, chegamos aqui, ó, opa, show, deixa eu aumentar aqui o volume aqui, tá me isoladinho aqui, meu headset aqui, vou ter que trocar, porque tá velhinho, tá velhinho, tá galera, tá velhinho, beleza, show, opa, vamos ver que esse curandeiro tem pra gente aí, galera, vamos ver que ele tem pra gente aí, ó, beleza, com a bússola apontada, a chance de encontrar armas é aumentada, aqui, combate da curta distância é aumentado, não sentir firmeza nos últimos, não sei se ele tá funcionando, tá galera, aqui uma grande estímulo, você recupera a energia, quero esse daqui, tá galera, quero esse daqui, vamos botar pra assistir aqui, ó, olha aí, só aceitamos aí, tomo bonito na fita, tá galera, eu acabei de invadir aqui uma área, que legal aqui, ó, dois caixotes pra gente, eu acabei de invadir uma área aqui, galera, que eu consegui farmar bastante coisa, tá galera, consegui farmar bastante coisa aqui, ó, na verdade foi a caixa de ajuda, tá, e eu consegui, olha quantas fiações tem, galera, e eu consegui pegar uns itens da hora aqui, tá galera, consegui pegar uns itens da hora aqui, beleza, vamos lá, vamos colocar essa fiação aqui, essa para, caraca, a gente tá com bastante fio, cara, impressionante, vamos botar essa parada aqui, é, vamos, vamos, vamos colocar aqui, organizar aqui, tá galera, a gente tem que organizar a nossa caixanga aqui, pra fazer uma parada maneira aí, não tem, pá, joga aqui esses caixotes aqui, ó, beleza, show, tá bonito, tá bonito, vamos jogar essas paradas aqui, né galera, que a gente vai ter que ir lá no nosso, no bunker lá, tá, depois eu vou organizar a nossa base aqui de boa, beleza, joga pra cá, tá bonito, tá bonito, vamos assim, né, pra gente ficar boladão, mas primeiro a gente tem que ir ali alimentar nossos filhotes, né galera, temos que alimentar nossos filhotes ali, cadê, eu não tenho nada pra alimentar os filhotes, galera, que isso, vamos ver aqui se a gente consegue alguma coisa aqui, ó, vamos ver aqui embaixo aqui, ó, se a gente tem coisa pra alimentar, a gente tem que pegar essas paradas aqui, tá, porque parece que não, não duplica, pelo menos aqui no tubarão não tá duplicando não, tá, nós precisamos de coisas pra poder alimentar nossos filhotes, tá galera, então a gente tem que ficar esperto aí, ligeiro, beleza, vamos lá botar água lá, a gente fica com vintão aqui, show de bola, vamos jogar pra cá, vamos jogar pra cá pra ficar bonita aí, galera, ihihihi, moleque, vamos lá galera, vou focar legal aqui nesse espaço aqui, hein galera, porque eu vou trazer as paradas pra cá, eu vou focar bonito aqui na fortaleza aqui, tá, e vamos ver como é que tá nossos cachorrinhos lá, tá galera, vamos ver como é que tá nossos cachorrinhos ali, nossa Lili tá no nível 2, tá galera, é nível 2, vamos ver aqui, ó, já dá até pra modificar ela, vamos modificar ela aqui, galera, vamos modificar ela aqui, ó, ó, olha isso, ihepa, duas paradas aqui, ó, camaradagem, camaradagem, beleza, o filhote cresceu aí, show de bola, olha isso, nível 2, galera, nível 2 aí, tá bonito, agora a gente, olha lá, ela é deitadinha ali, ó, deitadinha ali a neném, deitadinha, rapaz, tá ficando bonito, galera, tá ficando bonito, vamos lá pegar os, a gente tem que ir peladão, né, galera, tem que ir peladão, pra gente poder pegar o máximo de coisa que tem lá no bunker lá, tá, galera, vamos colocando aqui, beleza, joga pra cá essa parada aqui, água eu vou levar, né, galera, não tem jeito, água eu vou levar, é, vou levar o, vou levar a cenoura mesmo, tá, galera, e vou deixar a comida ali, beleza, vamos levar essa mochilinha aí, show, vamos ver que a gente consegue jogar pra, joga pra cá essas paradas aqui, depois se der tempo, galera, a gente vai pegar e vai dar uma, uma farmadinha ali, de boa, tá, joga pra lá essa água, cara, tem que organizar a nossa casa aqui, tá, galera, tem que organizar a nossa casa, depois eu vou organizar ela todinha aqui, pra não poder, pra não ficar zoado, tá, galera, não ficar zoado, vamos lá, aqui, rapaz, já apareceu, rapaz, apareceu um montão de evento aqui, galera, olha esse, apareceu evento aqui, show, apareceu esse daqui, ó, galera, vamos aqui, 35, vamos nesse evento aqui, depois vai direto pro, direto aqui pro, pro bunker, tá, galera, vamos lá, a gente não consegue ir na moto, infelizmente, tá, esperar ali, completar ali, a gente, eu tô sem roupa, tá, galera, eu tô sem arma nenhuma aqui, vamos ver se a gente consegue uma arminha aqui, de repente tem uma arminha aqui, zoeira aqui, ó, não tem, tá, galera, não tem, tô sem roupa, dei mole, esqueci desse detalhe, mas vamos lá, vamos entrar lá, que a gente aqui é carne de pescoço, a gente bate no braço, tá, galera, vamos bater no braço, naquele cuspidor, meio que é trefe que vem lá, tá, galera, mas a gente vai na boa aqui, que a gente sabe jogar, ah, já veio logo de cara aqui, ah, não, galera, esse, é que eu acabei de fazer agora o, vamos pegar aqui a carne dele aqui, show, que a gente alimenta ali, gastei energia à toa, tá, galera, tubarão tá louco, dia 1º de abril, tubarão tá meio perturbado, vamos direto lá, por coisa lá, aquele evento ali, eu já tinha feito, já tinha feito aquele evento ali, antes de gravar com vocês aqui, tá, galera, vou botar, puxar na propaganda aqui, já volto, vamos meter um correio aqui, rapidão aqui, show de bola, aqui tinha o cartão Z, tá, galera, vamos ver, se meu cartão Z está aqui ainda, tá, galera, vamos ver, entendeu, se vai que invadiram, se invadiram aí, deu ruim, que o tubarão vai ficar bolado, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem aqui, ó, vamos ter que pegar essa parada aqui, essa parada aqui, galera, eu vou pegar, mas eu vou dividir aqui, ó, vou deixar só um, beleza, vamos pegar, vou deixar só um nele ali, ó, que a gente utiliza ele como armadilho, como baú, beleza, vamos ver aqui, ó, olha quanta coisa, o cartão Z aqui, o cartão Z, os cartões aqui, ó, ó, que lindo, galera, olha quanta coisa eu tenho aqui, eu vou até fazer um arsenal pra vocês, galera, eu até vou fazer um arsenal pra vocês aí, beleza, pega aí, cartão B, pra gente poder invadir lá, o cartãozinho B, pistolinha, machado de ferro aí pra gente, tem motor, galera, tem motor, vamos equipar aqui com essa parada aqui, ó, vamos equipar com esse rachacuca, beleza, show, vamos ver aqui, galera, vamos ver aqui, ó, beleza, aqui não tem nada, aqui tem, ó, tem umas paradinhas aqui também, ó, tá vendo aí, galera, tem umas paradinhas aqui, vamos ver aqui, tem essas pecinhas aqui, tem a chave inglesa, vamos pegar logo essa calça aqui, e essa bota, né, galera, é, ficou meio complicado aqui pra gente, a gente precisa ajeitar nossa base, cara, essa é a grande verdade, olha isso, galera, olha a quantidade de coisa que nós temos aqui, bota essa roupa aqui, show de bola, tem outra 12, vamos deixar a Glock aqui, vamos deixar essa outra Glock aqui, vamos pegar as paradas aqui, tá mais, mais cheia aqui, né, galera, mais cheia aqui, vamos lá, vamos lá, vamos ver esse outro caixote aqui, ó, olha isso, galera, muita coisa aí, cara, você jogando tu consegue, tá, galera, jogando vocês conseguem aí, invadindo a casa dos outros lá, mas eu só vou fazer a invasão, depois que eu deixar minha casa topzira ali, beleza, vamos voltar lá pra nossa base lá, serviram como é que ficou ali, galera, então é a dica que eu dou pra vocês, pega tudo que vocês tem lá no bunker, pega tudo que vocês tem na casa dos boots lá, não dá mole, galera, não dá mole, pra não ficar ruim pra vocês, tá, galera, vamos ver o que tem aqui, galera, vamos meter um, um correio aqui, vamos ver quanto tempo tem esse, e, será que dá, galera, o que que eu posso fazer aqui, eu vou fazer aqui, eu vou direto pra casa aqui, vou botar um, um correio aqui pra casa, e, galera, vou encerrar o vídeo aqui, eu espero que tenham gostado aí, essa é a dica, tomem cuidado, tamo junto, abração, fui! tchau, 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 Uuuuuh